Mais um grave acidente, mais uma vida perdida na violência do trânsito das rodovias de Rondônia. A vítima dessa vez é Fabiano Braz Onersog, de 31 anos. Uma caminhonete bateu de frente com a moto que Fabiano conduzia. A vítima era acadêmico do curso de arquitetura na cidade de Rolim de Moura. Mais um acidente com vítima fatal, onde o palco é a RO383. Na tarde de domingo, chovia forte ainda no município de Alto Alegre, quando o condutor de uma F1000 tentou ultrapassar um veículo que seguia logo à frente. Ele acabou não percebendo a aproximação de uma motocicleta que vinha com duas pessoas e acabou colidindo de frente. No choque, a F1000 só parou quando bateu de frente, já do outro lado da pista, em uma árvore. A motocicleta ficou completamente destruída. Os dois ocupantes da motocicleta ficaram bastante feridos e foram levados até o Hospital Municipal de Alta Floresta do Oeste. Logo em seguida, eles foram levados para o Hospital Euro, no município de Cacual. Mas o condutor da motocicleta, devido aos graves ferimentos, não resistiu e faleceu. De acordo com a polícia militar que atendeu à ocorrência, o condutor da caminhonete alegou que devido à forte chuva que caía na hora do acidente, ele não viu a motocicleta e que quando percebeu o carro que seguia na sua frente, tentou desviar e nesse momento acabou batendo de frente com a motocicleta que seguia na direção oposta. Os ocupantes da caminhonete nada sofreram. Obrigado. 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 Obrigado.